Alex, então você falou que começou a afundar ali com o Ivan, depois veio a gestão Ricardo Davi, que acho que os resultados falam por si só, e aí depois tem o retorno de Paulo Carneiro com o seu apoio, infelizmente com o meu apoio, eu apoiei. E o de Fábio Mota também, a todos nós, na realidade o candidato nosso era Manuel, e Manuel não aceitou, certo? Não aceitou, não quis na época por problemas particulares, não quis, e aí nós apoiamos o Paulo, certo que seria feito um mini conselho de ajuda dentro para a gente poder ficar ajudando a ele a tocar o clube. Uma vez ele teve reunião, ah, você não vende, rapaz, eu venho aqui para mandar com você, aqui para você dizer o que você está fazendo, eu não venho aqui. Eu sou muito sincero nas coisas, eu queria, ah, você quer para mandar? Eu quero, eu quero estar lá para dar a minha opinião e ser respeitado, não para vir aqui dizer o que você fez ou o que você não fez depois. Eu tive várias conversas com ele, eu e ele, assim, entendeu? Ah, você quer mandar? Eu quero, só a partir do que eu lhe apoiei, eu quero mandar, sim, porque eu acho que eu posso ajudar, entendeu? Não é mandar sozinho, é ter um consenso e não chegar aqui, nenhuma decisão que foi tomada, foi tomada em conjunto. Todas as decisões que ele tomou, no ano que a gente estava dando, tanto eu, o Demar, o Fábio, ele tomou sozinho, ele não ouviu ninguém. É difícil falar uma coisa só, selecionar as coisas, né? Qual que foi o principal erro dele nessa gestão de agora? Primeiro, eram várias, né? Jordi foi um caso, que o Vitória vai pagar aí, vai ter um prejuízo de no mínimo 10 a 15 milhões, entendeu? O Jordi cai cedo. Quando eu soube, eu fui contra. A vinda de Jordi? Sim. A primeira, a vinda de Jordi, ele parecia que era estagiário, estava começando o futebol. Era para ser um investidor, que o Vitória não ia gastar um real. E ele trouxe o jogador, o jogador treinando, e o investidor caiu fora. E ele tinha que pagar. E aí ele foi atrás do pessoal da Magno, tá isso, tá, tem aí todos os, o conselho fiscal, tá no conselho, que isso aí tem aberto, foi atrás da Magno, para arranjar um empréstimo para fazer. E aí eu disse a ele, rapaz, você não devia, ah, isso é minha palavra, sim. E o Vitória, que mandou você trazer o jogador e aí me desmoralizar, porque o Ragazô estava treinando, sim, paciência. O que fez errado foi ele, o Vitória não queria pagar o erro de ninguém. Vitória não está ali para pagar pelo erro de ninguém. O clube não pode ser responsável por isso. Então eu não tinha trazido o Jordi da maneira que foi. Há uma aposta, Lara, você quer bancar um jogador, bota lá, beleza, custa todo o seu, Lara, vamos ver se dá certo. Agora, eu bancar um jogador, que eu não tenho dinheiro, bancar um jogador para trazer para ver, eu acho que o Vitória não tinha condição de trazer naquela época. Como o Mateuzinho também, de comprar o Mateuzinho do Guarani, um jogador que, pelo amor de Deus, aquilo ali não vai para lugar nenhum, entendeu? É do clube ainda, né? Não, graças a Deus, se levou para o Londrina lá, o Vitória chegou com 25%. Ah, sim, agora é recente, né? É, entendeu? Recendi o, saiu hoje a notícia. É, eu acho. Então, é várias coisas, entendeu? O dinheiro de Diego Rosa também, ele pegar o dinheiro, o dinheiro Rosa, e aí eu posso dizer, o Wallace, eu liguei para o Wallace, Wallace, o Vitória vai receber hoje, ele fica dizendo aí, eu disse mesmo, o Wallace, o Vitória vai receber hoje um dinheiro, vá no presidente, o Vitória tem três meses de folha, todo mundo é funcionário, vá lá, e que ele vai, ele tem que ter dinheiro. Chegou lá na sala do presidente, ele disse, não, não tenho dinheiro não. Aí o Wallace me ligou, se tem dinheiro sim, aí o jogador disse, a gente não vai concentrar, na verdade é o jogo do Chapecoense. Aí a gente vai conversar, eles tem dinheiro. Com meia hora apareceu o dinheiro, pagaram os jogadores. Ele ficou catando quem foi que tinha dito aos jogadores que tinha dinheiro. Não sabia que tinha, depois eu disse, foi eu. Não deve nada. Pois é, eu estou fazendo a coisa para o Vitória, entendeu? Então, essas coisas, tanto é que depois ele recebeu mais três bilhões, foi o que ele fez, em vez de pagar todo mundo que estava devendo, pagou ao empresário, amigo dele, entendeu? E o Vitória devendo folha, que esse outro já tinha saído, não sabia do que estava acontecendo lá dentro, ele pegou o outro dinheiro, em vez de pagar o restante que ele estava devendo, o jogador de folha, pagou ao empresário. O que ele ia fazer com os primeiros três milhões que eu descobri, e realmente eu fiz isso. Entendeu? Agora, Alex, eu queria explorar um pouquinho mais isso. O que é que foi que levou vocês ali a acreditar que Paulo seria uma solução? Ou acreditar que ele, com todo o perfil que ele sempre teve, que ele cumpriria esse acordo, essa conversa que existia de ter ali meio que um comitê de gestão, um conselho ali. Vocês acham que vocês foram um pouco inocentes, talvez, em dar esse voto de confiança para Paulo, que já não era uma figura nova? Mas a gente, eu não tinha, como eu falei, eu nunca fui de futebol. Ele fez, a gente não pode aí negar o que ele fez pelo clube, antes de 2004. Em 97, né? É, ele fez muito pelo clube. E eu nunca tive muito, eu ia lá muito conversar, mas nunca participei, como eu falei, eu nunca participei da vida do clube. Então, para mim, eu era como um torcedor, entendeu? Que estava vendo o meu time ganhando. Todo torcedor quer ver o time ganhando. Então, para mim, eu não tinha essa vivência. Entendeu? E você está se referindo ao Paulo lá do passado. Exatamente. Eu nunca tive essa vivência com ele, de saber as coisas internas do clube. Nunca participei de nada, zero. Participar de ir para o estádio, torcer, para a vitória. Então, para mim, depois que eu comecei a realmente conhecer ele, da maneira de ele tratar, quando ele assumiu agora. Entendeu? Porque se eu tivesse um pouquinho de contato com ele antes, eu não teria apoiado jamais. Então, você conheceu verdadeiramente Paulo Carneiro? Exatamente. Depois dele eleito? É. Foi uma aposta de vocês, né? Foi uma aposta pelo trabalho que ele tinha feito. Pelo trabalho que eles já tinham feito. Mas ele também já teve um... Ele tinha um rebaixamento também no currículo. Sim, mas um rebaixamento, exatamente, porque é rebaixamento, às vezes, não é nem o presidente. Eu acho que a maneira que você trata os jogadores e tudo, entendeu? Ali foi... Você teve jogadores que não se falavam em campo, então, Vitória tinha um time, Vitória em 2004, não tinha um time para cair para a Série B. Entendeu? E caiu, exatamente. O que passava pela imprensa era que tinha essa briga interna dos jogadores, e não a posição do presidente. Entendeu? Então, a gente não tinha, eu não tinha esse conhecimento, certo? Da maneira de tratar as coisas.